Olá queridos inscritos, tudo bem com vocês? Agora sim eu posso falar que tenho inscritos, porque tenho inscritos Sei que são poucos, mas são meus inscritos que moram aqui, no meu coração, gente Bom, hoje a gente vai falar sobre vida de famoso Quem nunca quis ser famoso, tem várias pessoas ao seu redor, tirando muitas fotos, 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 fotos Ganhando muito money, 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 quem nunca, né? Bom, o meu sonho mesmo é criar um grande famoso, ser reconhecido pela mídia e muitas outras coisas, né? Mas hoje a gente não vai falar somente da vida do famoso Nós vamos falar das vantagens e as desvantagens de ser famoso Vamos lá? Eu separei aqui algumas vantagens aqui no meu celular, tá gente? Porque eu não costumo escrever muito, tô escrevendo aqui Então eu separei algumas vantagens aqui A vantagem... A vantagem número 1 é que você tem muito, você recebe um salário muito grande pra ser famoso, né? Porque você sempre está na mídia, você tem que estar aparecendo em novelas, às vezes, né? Porque todos os famosos têm um cargo diferente ali, né? Você pode ganhar muito dinheiro tanto fazendo no YouTube, né? Porque o Whindersson Nunes, gente, ele ganha muito Eu andei pesquisando, gente... Pelo que eu pesquisei, ele ganha pra caramba Então, youtubers famosos ganha... Você vai ser muito conhecido por várias e várias pessoas E... é isso, gente, a vantagem é essa Ser famoso não tem comparação Você é lindo, você sempre é lindo Você pode ser até meio gordinho no começo Mas você virou famoso, você, ó... Tchum, emagrece na hora É incrível isso É incrível mesmo, gente Eu vi uma pessoa na história, não vou citar nomes Que era meio gordinha e começou a ser famoso, sabe? Nada contra os gordinhos, tá? E do nada, assim, não demorou nem um... Tipo, acho que dois meses A pessoa já estava magra Eu falei, mano, apaga tudo Ela já estava magra, gente Como pode isso? Como pode? E é isso, gente Seus dentes são brancos Branquinhos Não precisa ficar usando aparelho, né? Porque você exercita muita grana Então você apaga direto, você faz tudo, né? Tem dentes brancos Tem... tudo Casão, 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 casão enorme, assim Com vários quartos Sua cama é enorme, né? Agora eu vou falar das desvantagens Que são as piores pra mim Porque tudo pode ser bom Mas também tem um porém Né? A vantagem A vantagem... Gente, eu tô muito perdido Tô esquecendo muitas coisas A desvantagem É que você perde toda a sua privacidade Você não pode fazer absolutamente nada Que já tem gente ali na janela Tirando foto de você Nada mesmo Tem gente tirando foto de você Você tá em todos os lugares, assim Todo mundo comentando a sua vida Sendo seguido por vários paparazzis E etc Você atrai muitas pessoas falsas Perto de você também Não perto, entre aspas, né? Porque se você é famoso Tem muitas seguranças em volta de você Que não deixa a pessoa chegar Mas, tipo, imparsos Tem pessoas falsas Que vêm pra falar da sua vida Que espalham um monte de bobagem E deixam você aí, ó Tô nem aí, né? E é isso, gente Eu não tô... Tô muito ruim mesmo, gente Então, pessoas falsas Relembrando, esqueci de falar Que só querem saber do seu dinheiro Que quer ser seu amigo Mas, na verdade, não é E é isso, gente Não falei muito Não sei se ficou bom esse vídeo Mas é o que tá tendo, gente Me desculpa pelo atraso Porque eu fiquei em falta com vocês Por causa do vídeo, né? Trazei bastante Mas... Eu prometo, gente Que eu vou postar mais vídeos Essa semana Vai ter dois vídeos Um hoje Que você está assistindo Gravei hoje mesmo Ontem não deu tempo de gravar Porque quem acompanha nos stories Falei que ia gravar ontem Mas não deu tempo de gravar ontem Gravei hoje mesmo Agora de manhã Agora são... Vou mostrar pra vocês aqui São dez e seis da manhã Dia nove de maio E é isso, gente Então, um beijo pra vocês E fica ligadinho Que logo mais vai sair vídeo novo Vou gravar tudo agora Pra não perder tempo, tá bom? Um beijo, galera Abraço